Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer resenha comparativa de um produto que vocês me pediram há um tempo e acabou que eu esqueci mesmo, tá? De fazer, desculpe, mas eu estava numa fase muito atrapalhada da vida, enfim, whatever, esqueci de fazer, me sorry, mas estou aqui para recompensar a luz e para fazer, não é mesmo? Muito bem, antes da gente dar continuidade a este vídeo, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, sim, esse vídeo naturalmente, o canal também se você quiser, se inscrever por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos e vou pedir também para vocês conhecerem meu site de autoconhecimento que é dianalemi.com, para quem não sabe, eu também sou formada em psicologia, psicóloga no caso, e lá nesse site a gente troca uma ideia da hora sobre os assuntos psicológicos, não é mesmo? De uma maneira bastante simplificada, tá? Eu não fico usando psicologuês, não, psicologuês com vocês, sabe? Eu tento fazer com que o conteúdo, com as poucas coisas que eu sei, cheguem até vocês da melhor forma possível. Muito bem, depois fala todo esse monte de coisa, vamos, porque interessa? Ah, sim, não me apresentei, não é mesmo? Meu nome é Diana, no caso, tá? Por isso Diana Leme do site. Muito bem, estou aqui com a minha pele quase feita, base corretivo e contorno feitos, tá? Tudo que eu vou usar está aqui embaixo para vocês, e a gente vai fazer resenha comparativa, então, de Natalia Capello, Nati Jelly, com Cream Glow de Lu Ferraz, certo? Vamos lá? Eu vou começar lá do Lu Ferraz, lá do Natalia Capello, fechou? Vou fazer os dois com o dedo, porque eu acho mais simples, tá? É mais prático. Vou pegar aqui, ó, o dedo anelar, nesse e no outro eu vou com o dedo indicador, tá? Por nenhum motivo, ó, peguei o Pollux aqui, ah, sim, eu não falei as cores, né? Perdão. Esse é o Pollux, tá? De LF Pro, e o da Nati Jelly, que eu achei mais parecido, é o Rosé, tá? Ó, eles são bem parecidos, vocês vão ver, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, não tem blush nem nada, só contorno, tá? E vou colocar aqui, não é mesmo? Aqui eu dou uma arrastadinha só para ele, para espalhar a cor, claramente, a gente vê um fundo de cor nele, né? Ó. Hum, tô passando já antes do blush, que é exatamente para a gente ver a cor, entender textura e tudo mais, tá? Lembrando que o Jelly, ele é mais um jellyzinho mesmo, né? Ele não é um creme, que nem o Cream Glow, né? Tem essa diferença de textura, mas vocês me pediram, eu achei que poderia ser interessante, né? Contanto que a gente lembre que os produtos têm características diferentes, né? Ó, aqui tá o Jelly, dedo indicador, como eu disse, ó. E a gente dá aquela arrastada, igual eu fiz com o Cream Glow, para a gente entender a textura e tudo mais. Ó, o resto dos meus dois dedos eu vou passar aqui, e na pontica, e a mesma coisa, o da Lume. Ó, o da Lume, acho que vou ter que passar um pouco mais, porque eu acho que eu fui muito comedida. Ó, o Nut Jelly e o da Lume. Acabei passando muito pouco o da Lume. Vou fazer mais uma camada do da Lume, e talvez daí eu faça também, para ser justa, né? Mais uma camada do Nut Jelly também. Vamos lá. Bom, de cara, o que a gente já pode falar, né? O que eu já posso falar aqui, Vento? O da Lume tem mais fundo de cor, tá? Ele tem uma corzinha, esse rosinha mais antigo mesmo, dele, é uma cor que fica mais aparente mesmo quando você passa na pele. É claro que você também pode passar de forma que não apareça, né? Que nem eu tô fazendo aqui, tá vendo? Tá tão dissipadinho, tão espalhadinho, que você quase não vê o fundo de cor dele. Mas também você pode fazer com que ele apareça mais. O da Nath, pode ver que ele não tem muito fundo de cor, e aqui me parece que ele brilha mais que o da Lume. Ó, embora esse meu lado aqui seja o lado que a Lume mais me favorece, tá? Não sei porquê. Mas ó, tá vendo? O da Lume, eu acho que brilha um pouco menos, ó, que o da Nath, tá vendo? Vamos fazer uma segunda camada do da Nath também, ó, as duas cores aqui. Claro que eu vou fazer swatch pra vocês verem, né, das cores. E também pra gente entender essa questão, ó. Tô pegando com o indicador, né, que é o dedo que eu usei pra aplicar o da Nath desde o começo. E vou só depositar aqui, ó. Lembrando que dos gels, o da Nath, esse da Nath é um dos que eu mais gosto, tá? Porque gel pra mim tem um problema. O fato dele não secar... Não aqui nessa região, nessa região ainda é de boa, mas quando você vai usar como sombra, Algumas coisas assim, o fato dele não secar me incomoda demais, assim. Tá, deixa eu aproveitar que eu tô com ele aberto. E já vou fazer um suotão aqui pra nós. Pegar bastante, nossa, peguei muito mesmo. Jesus, não precisa nem ser tanto. Ó, Mati Jelly. Nossa, eu peguei realmente muito. Não precisava mesmo ser tanto. Exagerei. Ainda tô fazendo... Gente, tô fazendo uma meleca que vocês não tão entendendo. Pera, nossa, vou cagar tudo o potinho. Vai ficar uma zona isso aqui. Eu não gosto das minhas maquiagens sujas. Vocês são assim também? Nossa, eu sou chata pra cacete. Chata, chata, chata. Tanto que quando eu ponho as coisas pro desapego, pode comprar, tá? Que vai estar sempre no melhor estado que puder estar, porque eu sou muito chata. Olha como aparece aqui a diferença. Tá. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu sou ótimo. Ó, aqui no rosto, o da Nath, ó, segue brilhando mais, tá vendo? Ele tem um brilho diferente, inclusive, do que o da Lu, tá? O da Lu tem um brilho mais suave e mais, como eu posso dizer, um brilho não tão neutro assim. O da Nath, eu achei que o brilho dele é mais neutro. No dedo, ó, dá pra ver, esse aqui é o da Lu e esse aqui é o da Nath, ó. A questão do fundo de cor que eu falei aparece bem mais. O da Lu é bem um rosa antigo mesmo e o da Nath é um rosezinho real, assim, ó. Suat dos dois. Tá, deixa eu olhar aqui primeiro. Pera aí. Tá, esse aqui é o da LF Pro, né, e esse aqui é o da Nath. E ele só tá forte assim porque a Bonita aqui pegou muito, no caso, não é mesmo? Tem muito produto. Ele é mais clarinho, tá? Mas eu queria fazer um swatch bem forte pra vocês entenderem. Ó, tá vendo que o da Lu tem um fundo de cor bem mais presente do que o da Nath, ó? Tá vendo? E o da Nath brilha mais mesmo. Tá vendo? Ó, dá pra perceber, né, que o da Nath brilha mais. Não é muita diferença, tá? Eu acho que não é nem que brilha mais. Pra ser bem sincera, eu acho que é acabamento. Como ele é um jelly, eu acho que essa textura favorece mais brilho. Entende o que eu quero dizer? Tô limpando meu dedo porque eu não sou capaz de ficar com o dedo sujo. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de textura realmente favorece mais pra coisas com brilho, assim, sabe, ó? Tá vendo? Ó. Ó a diferença. O da Nath fica meio que um espelho. O da Lu, não. Mas o da Lu brilha bem, eles brilham bastante. A diferença de cor deles, ó, colocando assim, vocês conseguem ver que não é tão grande nessa quantidade, tá? Que eu pus o da Nath. Mas, assim, eu peguei muito mesmo, tá? Quando você, você não vai passar uma quantidade dessa no seu rosto, nem tem pra quê, ó. O que eu passei do da Nath já é suficiente, tá? Aí, o que que eu vou te falar? É, eu particularmente gostei muito dos dois. Teria os dois do mesmo jeito, tá? Não escolheria entre eles porque eu realmente acho que a questão da diferença de cor pra mim é uma coisa muito importante. Quem me conhece aqui, eu acho que já sabe um pouco disso. É, eu gosto dessa coisa desse rosa antigo do da Lu, achei muito interessante. E eu gosto dessa pegada neutra do da Nath meio rosê também, sabe? Eu acho que fica bonito, ó. Tá vendo como ele ficou bem dissipado? E eu fiz duas camadas. Aqui, eu consigo ver o rosa, tá? Dá pra ver que é rosa, que é uma coisa mais rosadinha. Mas, ao mesmo tempo, ele fica bem dissipado, assim. Claro que você pode ir passando quantas camadas você quiser. E, de repente, pra até aparecer, predominar bem esse fundo de cor. Super é possível, tá? Aí, realmente, vai do que você prefere, assim, né? Esse daqui da Nath, inclusive, eu acho que combina muito com o da Nina. O em pó da Nina. Porque eles são muito parecidos, assim, o tipo de brilho, o tipo de acabamento, assim. E jogar o da Nina aqui deve ficar lindo. Eu não vou fazer isso hoje porque eu tô fazendo outras coisas. Mas, eu acho que iria ficar bem legal, tá? Então, o que eu tenho pra te falar? Quando você for, se você quiser escolher entre um dos dois, aí eu vou pontuar pra vocês as diferenças de cada um, tá? Então, vamos lá. O da Lu tem mais fundo de cor e um tipo de brilho diferente, tá? Ele tem, acho que, inclusive, é como eu disse, por conta da textura, o brilho do da Lu é um pouco mais comedido, eu diria. Menos, ó, menos espelhado, menos, sabe? O da Nath tem menos fundo de cor, tá? Aqui, assim, ele nem aparece, inclusive. O fundo de cor dele praticamente nem aparece. E tem um brilho mais espelhado, assim. Você consegue perceber, ó, a diferença, tá vendo? Ó, o da Nath, fica um espelho mesmo. Ó, tá vendo? O da Lu já não. Mas eu acredito que tem a ver com textura, tá? Então, aí, e outra coisa importante também é a textura. Se você prefere uma estatura, uma estatura é ótima, uma textura mais cremosa ou se você prefere uma textura mais jelly mesmo, né? Realmente vai de sua preferência, tá? Uma coisa importante de dizer é que eu tenho o da Nath Capelo há um bom tempo já e ele não secou. Não aconteceu nada com ele, tá? Então, super é possível de você comprar e ele não secar. E o da F Pro também. Eu tenho o Screen Glow, o Screen Color há bastante tempo e eles nem secaram nem nada do tipo. Então, são produtos que não vão secar. Aí, o que vai predominar e determinar é o que você procura, o tipo de textura que você procura e cor também, né? Porque, às vezes, você não gosta de um rosa tão aparente que nem o da Lu, por exemplo. Esse rosa mais antigo, você gosta de uma coisinha mais rosinha, rosadinha, sem ter uma característica tão forte de cor. E aí, você vai preferir realmente o da Nath Capelo. Ou, se você quer uma coisa mais rosa e tal, você vai preferir o da Lu, tá? Lembrando que ambos você consegue usar se você quiser, concentrando, pesando mais a mão. Você, inclusive, consegue usar eles de blush, tá? Não tem nenhum problema. Super é possível. Certo? Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender as diferenças dos produtos, tá? As características de cada um. E que, com isso, você consiga decidir qual produto tem mais a ver com aquilo que você busca no momento, né? Porque também a gente, cada momento, não sei vocês, mas eu, pelo menos, cada momento eu busco uma coisa diferente. Então, também tem isso, não é mesmo? Mas, é isso, tá? Eu espero realmente muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Agora eu me vou. Um grande beijo, até o próximo vídeo e... Fui. Tchau.